Amanhece Amanhece E os pássaros cantam nas folhas dos arvoredos E eu só não sei dos seus sonhos, dos seus segredos O dia se fez canção em meu olhar Nossas coisas parecem ter vida Perguntando a mim onde você está Eu fico sem jeito, não sei nem falar E digo que você saiu, mas que um dia você vai voltar Aonde você estiver Eu sei que você pensa em mim Volte depressa pra casa Pra ver como está florido o nosso jardim Aonde você estiver Esqueça o que passou Procure lembrar nosso amor E todas as coisas que você deixou Amanhece Eu fico sem jeito, não sei nem falar Eu fico sem jeito, não sei nem falar E digo que você saiu, mas que um dia você vai voltar Aonde você estiver Aonde você estiver Eu sei que você pensa em mim Volte Volte depressa pra casa Volte depressa pra casa Pra ver como está florido o nosso jardim Aonde você estiver Aonde você estiver Esqueça o que passou Esqueça o que passou Aonde você estiver Aonde você estiver Àonde você estiver Aonde você estiver